Por que o Rick e ele fazem? Vamos rever. O Rick está para Santos ou Cubatão? Jão! Santos! Isso! O Rick quer moeda de chocolate ou moeda de chujo? Jão! Moeda de chocolate! Isso! O Rick quer o tio Anderson ou o Deuys? Jão! Tio Anderson! Isso! Quase acabamos o quebra-cabeça. Rick está gostando de linguiça ou chuchu? Jão! Liguiça! Isso! Cossetamos o quebra-cabeça. Foto de Rick. Vamos colocar nessas fotos do Rick? Ele estava esperando. Descobrimos você. Você gosta. Eu te amo, tia Roberta. Até a próxima!